Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Drica, a brasileira que mora aqui nos Estados Unidos e eu peço primeiramente para vocês que se é o tipo de conteúdo que vocês gostam, não deixem de se inscrever no canal, não deixem de curtir, não deixem de compartilhar e comente no vídeo por favor, eu vou ficar muito feliz, eu sempre trago conteúdo bem interessante para vocês. Hoje eu quero falar sobre um assunto meio polêmico e a respeito de coisas que eu sinto falta no Brasil. Será que eu sinto falta de alguma coisa? Será que eu só sinto falta da comida? A comida é de lei, a comida não tem como eu falar para vocês que eu não sinto falta. Mas eu vou ser bem breve, eu tô no meu horário de trabalho, mas como tá muito parado hoje, essa semana tá difícil gente, tá bem difícil fazer dinheiro. Aí eu resolvi gravar esse vídeo aqui no carro enquanto eu tô parada esperando o aplicativo chamar. Então vamos lá, vamos conversar um pouco, né? Primeiro lugar, eu sinto falta sim do Brasil, sinto falta de bastante coisa, mas eu vou enumerar três coisas que eu sinto falta. Primeiro lugar é a família, né? Não tem como a gente não falar da família. Família, né gente? Não parente, porque é difícil hoje, né? A gente sentir falta de parente, né? Às vezes a gente fica até meio feliz de estar longe de algumas pessoas, né? Olha o que eu tô falando, mas é a verdade, a gente não pode ser hipócrita, né? Mas a família da gente, eu sinto falta da minha mãe, mãe, do meu pai, como eu sinto falta dele de tomar café da manhã na casa da minha mãe, tava até da chatice do meu pai, porque vocês sabem, meu pai é bem, nunca falei a respeito disso, mas meu pai é bem difícil de lidar, mas até até da chatice dele eu sinto falta. Então eu acho que a primeira coisa é a família, não tem, a minha mãe sempre fala, Adri, volta, 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 eu falo, mãe, vai voltar, paciência, um dia eu vou voltar, né? É um assunto que eu quero falar também num vídeo pra vocês, que a gente veio pra cá com propósito, com objetivo, e quando a gente achar que esse objetivo tá cumprido, a gente vai voltar sim, porque apesar de tudo, o Brasil é o país da gente, né? Nossa cultura, e a gente tem valores, né? Pra cuidar, né? Eu acho que essa vida é muito curta pra gente ficar baseando só nossas coisas em bens materiais. A gente, daqui a gente não leva nada, então não adianta a gente ficar num lugar, só porque aqui a gente pode comprar isso, comprar aquilo, ter isso, ter aquilo, né? Eu acho que a gente tem que ter um propósito, um objetivo, cumpriu aquilo, pronto, vamos voltar, né? A única coisa que eu falo também que eu vou sentir falta daqui pra quando eu voltar pro Brasil vai ser os estudos da Lívia, sabe? Não que os estudos sejam mil maravilhas, mas tipo assim, eu não me preocupo com material escolar, não me preocupo com essas coisas, né? Porque a escola ela fornece tudo, né? Então eu vou sentir muita falta da estrutura da escola, né? As salas com ambientes climatizados, se tá calor, ar-condicionado, se tá frio, aquecedorzinho, então eu vou sentir muita falta disso, mas a família eu sinto muita falta. Segundo lugar, a comida, né? Que eu já falei pra vocês, eu sinto muita falta da alimentação, da comida, do gosto da comida brasileira, por mais que a gente vá em restaurante e comer fora, por mais que a gente coma pizza, que a gente coma lanche aqui, não é a mesma coisa, gente. Aqui não tem aqueles hambúrgueres a terzanar o bom, gostoso, igual no Brasil, não tem aquela pizza com bastante recheio, igual no Brasil, a massa da pizza aqui é muito boa, mas o recheio da pizza brasileira não tem comparação. Então pastel aqui não tem pastel, não tem coxinha. Coxinha eu ainda aprendi a fazer, então quando dá vontade a gente faz. Mas aquela churrascaria, aquela carne brasileira, porque o gosto da carne aqui também não é igual, o gosto do frango não é igual. Podem falar o que for. Essa é a minha opinião também, né, gente? Tem gente que gosta, tá satisfeita, tem brasileiro que não troca aqui por nada. Mas eu não troco a comida brasileira pela comida americana. Tanto que eu quase nem vou muito em restaurante, eu saio mais pra comer em pizzaria e às vezes a gente sai comer hambúrguer. Mas a comida mesmo, restaurante aqui, quando eu vou, eu vou em buffet chinês. Porque o buffet chinês, ele tem bastante variedade, né, tem comida japonesa, tem macarrão, tem de tudo, né. Aí eu vou, quando eu quero em restaurante, eu vou mais em chinês. E de vez em quando eu vou no Tiles, que é uma comida mexicana. Aí quando eu for lá, eu quero fazer um vídeo pra vocês, ver como que é legal. Eu gosto bem de lá também, porque a comida é bem servida, bem temperadinha. Aí eu gosto. Terceiro lugar, é o companheirismo dos amigos, né. Eu nunca fui rodeada de amigos, nunca tive uma vida social. Ai, que a Adriana era social, se reunia com os amigos, ia pra isso. Nunca fui, gente. Eu sempre fui na minha, do jeito que eu sou no Brasil, eu sou aqui. Só que no Brasil, eu saía, encontrava com um conhecido, outro, alguém na minha casa. Eu ia na casa de alguém, vamos tomar um café da tarde, vamos, vamos fazer um pudim, vamos fazer um bolo. Eu tinha uma vida social, assim. Agora aqui eu não tenho, sabe. Então eu sinto muita falta dos amigos do Brasil, sabe. Porque eu falo a verdade pra vocês, gente. Eu não posso, tipo assim, eu sou brasileira, entendeu. Eu não posso me excluir disso. Só que eu não sei o que passa na cabeça de brasileiro aqui, sabe. Eu não sei se... O aplicativo chamou, daí eu pausei o vídeo. Eu não sei o que passa na cabeça dos brasileiros aqui, sabe. Mas parece que a cabeça muda quando chega aqui e começa a ganhar um pouco de dinheiro, sabe. Então aqui você não consegue ter uma vida social. As pessoas aqui, se você não tem algo pra oferecer, parece que você não serve pra ser amigo, entendeu. As pessoas não desenvolvem aquilo porque você não vai ter um trabalho pra oferecer. Você não tem uma casa boa pra você oferecer, entendeu. Então eu me decepcionei muito com as pessoas. Hoje então eu me blindo. Pra vocês que me seguem, pra vocês que são inscritos no meu canal, vocês já sabem que eu tenho uma irmã que mora aqui. Então, às vezes a gente se reúne na casa dela. Só que o horário, ela mora meio longe, sabe. E como a gente trabalha muito, a gente não tem muito tempo de ficar indo lá, se ver as crianças na escola. Tem que levar, tem que buscar. Então a vida é muito corrida também. Por uma parte eu até entendo de a gente não desenvolver muitas amizades com as pessoas aqui. Porque a vida é muito corrida. E a última coisa que eu sinto falta do Brasil é o Brasil. Gente, não tem, não tem. Pode ser o que for. Ah, Estados Unidos, é Estados Unidos. Mas, ai, como eu sinto falta até do barulho do Brasil. Às vezes é bom ter paz, né. Na maioria das vezes. Mas às vezes a gente sente falta até daquele movimento, sabe. Do calor humano. Porque aqui não tem, gente. Aqui não tem calor humano. Então, aqui é muito bom pra você ganhar dinheiro. Então, se você gosta de dinheiro, você vem pra cá, você vai ganhar dinheiro. Por quê? Você não vai ter tanta vida social. Você não vai ter tempo pra gastar também. Então, isso é bom. Aqui é bom por causa disso. Então, eu sinto, o que eu sinto falta do Brasil também é do Brasil. Então, gente. Esse é o vídeo que eu queria trazer pra vocês hoje. Um vídeo bem rápido. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí pra mim nos comentários o que vocês acharam. Né. Falem aí pra mim que eu vou ficar muito feliz. Me sigam lá no Instagram também. Vou deixar o Instagram escrito aqui pra vocês. E corram lá. Tá bem? A gente se vê em breve num próximo vídeo. Fui.